Parabéns! Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida A vinha será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor A vinha será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ela o seu amor A vinha não vai passar A vinha não vai passar A vinha não vai passar Por quê? Porque está dentro do meu coração E fogo cai, cai, cai Os males sai, sai, sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor E fogo cai, cai, cai Os males sai, sai, sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor E fogo cai, cai, cai Os males sai, sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor E fogo cai, cai, cai Os males sai, sai E nós que cremos, louvamos ao Senhor Fui no Tororó Bebe água e não achei Achei o Rian Que no Tororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Oh, 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 Rian Oh, 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 Rian Entrará na roda e ficará sozinho Sozinho eu não fico nem edificar Porque eu tenho Ela para ser meu Pá Fui no Tororó Bebe água e não achei Achei o Rian Que no Tororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não achei Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Oh, 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 Rian Oh, 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 Rian Entrará na roda e ficará sozinho Sozinho eu não fico nem edificar Porque eu tenho Ela para ser meu Pá E aí E aí E aí A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Maria Júlia que não soube remar Se eu fosse um peixinho Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Maria Júlia do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Maria Júlia que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Maria Júlia do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa de Maria Júlia que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava Maria Júlia do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Maria Júlia do fundo do mar A canoa virou por deixá-la virar Maria Júlia do fundo do mar Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi o teu que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi o teu que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi o teu que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi o teu que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi o teu que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi o teu que me disse assim que a flor do campo era o alecrim Foi o teu que me disse assim que a flor do campo é